Marco Aurélio Bueno, Efeito Álcool Meio e meia hora na balada A bebida que hoje te faz sorrir Vai te trazer verdade Quando o efeito alto sair do seu corpo E ver a maquiagem borrar no seu rosto Sei que vai me ligar Quando lembrar de nós E nem vai disfarçar a lágrima na voz Quando o efeito alto sair do seu corpo E ver a maquiagem borrar no seu rosto Sei que vai me ligar Quando lembrar de nós E nem vai disfarçar a lágrima na voz Sei que é despeito, isso não é verdade É isso que chama de liberdade Pra quem não curte a balada Tá se saindo muito bem Não dou um mês, seu rímel não vai durar nada Vai retocar de meia e meia hora na balada A bebida que hoje te faz sorrir Vai te trazer verdade Quando o efeito alto sair do seu corpo E ver a maquiagem borrar no seu rosto Sei que vai me ligar Quando lembrar de nós E nem vai disfarçar a lágrima na voz Quando o efeito alto sair do seu corpo E ver a maquiagem borrar no seu rosto Sei que vai me ligar Quando lembrar de nós E nem vai disfarçar a lágrima na voz Quando o efeito alto Sei que vai me ligar Quando lembrar de nós E nem vai disfarçar a lágrima na voz Quando o efeito alto sair do seu corpo E ver a maquiagem borrar no seu rosto Sei que vai me ligar Quando lembrar de nós E nem vai disfarçar a lágrima na voz E nem vai disfarçar a lágrima na voz O que é isso?